Olha, eu tô de perto porque não dá pra me engravar longe, mas ó Tá aqui, a água já tá no fogo, ó, o que é que eu tô tirando Isso daqui eu já tirei, ó Ó, quem sabe o que é isso, deixa aí nos comentários, quem sabe o que é Que eu peguei pouquinho só pra fazer um teste, eles ainda tão verdes, ó Isso tá dando de ver, eu não tô maduro Deixa aí nos comentários quem sabe o que é Eu tô mornando água ali pra me amolecer eles Ó, tá aí o fôlei Ó, a cor da mão da gente é como fica Deixa aí nos comentários, quem sabe Eu vou mostrar ali o pé Tirando Ó Eita, fresa já Tem água morna Aí eu vou deixar aqui Quando ele ficar molinho, eu volto e mostro pra vocês o resultado E deixa aí nos comentários o que vocês acham que é de sair Até o nosso próximo vídeo E aí E aí E aí